Eu sou o samba Sua alegria para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está perdido é a voz do povo de um país Salve o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem um valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu que levo a alegria para milhões De corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está perdido é a voz do povo de um país Salve o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Amém 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 Amém